é o seguinte nesse vídeo eu vou te apresentar um aplicativo e uma plataforma somente com essa segunda plataforma que eu vou te apresentar nesse vídeo dá para tu ganhar tranquilamente 2.955 reais por mês se você aplicar do jeito que eu vou te ensinar não é simplesmente a plataforma e a plataforma até lá atrelado a estratégia que eu vou te apresentar mas de cara de início agora eu já vou te apresentar o aplicativo que está pagando geral viu galera paraquedas presta muita atenção então faz o seguinte se você já chegou aqui de paraquedas ou está aqui no canal e ainda não tá inscrito cara aproveita me ajuda aí se inscreve no canal ativa o sino e se você ainda não tá participando ainda da promoção de r$ 100 a cada mil likes qualquer vídeo do canal que bater mil likes eu tô entregando r$ 100 para os cinco os que mais comentário a meta é aumentar como ganhar dinheiro na internet comenta tua chave pics beleza e aí o que que tu faz você assistir o vídeo até o final coloca esse vídeo aqui em 2x acelera ele para 2x assim você assiste o vídeo por completo compartilhe esse vídeo comenta esse vídeo e aí você além de eu te ensinar um aplicativo uma plataforma para tu ganhar uma grana significativa ainda vai ganhar dinheiro garantido ainda comentando aqui compartilhando e assim por diante chega de delongas vem para a tela então que eu vou te mostrar de cara o primeiro aplicativo na sequência vou te mostrar a outra plataforma mais a estratégia que é que tu precisa aplicar vem galera o primeiro aplicativo que segue pagando a galera geral é esse daqui como você pode estar vendo a chupi o link está aqui na descrição o link para cadastro beleza clica lá você vai quer direto na tela de cadastro e se você já tem a sua conta eu vou te explicar alguns detalhes aqui que é importante você saber presta atenção você vai clicar aqui por exemplo como que eu ganho dinheiro nessa plataforma simplesmente vou fazer isso aqui ó pegar o pedido ele já vai fazer aqui a puxada para mim saber quantos reais de comissão eu tenho e galera dá uma olhadinha aqui ó só para você ver tem uma ideia de comissão nesse pedido aqui eu ganhei 546.48 reais 546 reais e 48 centavos eu clico aqui eu tenho mais um pedido são 20 pedidos que eu faço vou clicar novamente vamos ver quantos reais de comissão ele vai me dar galera esse outro pedido eu ganhei 599 reais e 40 centavos vou clicar em aceitar pronto tá aqui eu vou clicar em história que ele vai me mostrar todas as comissões pedidos do dia 599 olha aqui ó 546 431 reais 346 359 tá vendo aí ó a quantidade tudo isso aqui são pedidos que eu fiz hoje e já realmente tá disponível para mim poder sacar vou te mostrar como que eu ganho e potencializa a forma de ganhar dinheiro com esse aplicativo você vai aqui em relatório de equipe galera eu ganho dinheiro indicando pessoas também tá e se você não gosta de indicar os resultados que você vai ver aqui você vai ver que vai compensar você indicar olha que eu indiquei diretamente 4514 pessoas eu e no segundo nível tem 1.200 no terceiro tem 119 e olha a quantidade de comissão que já foi faturado nessa única conta aqui só que eu tenho que deixar claro para você esse aplicativo basicamente você ganha dinheiro investindo ou indicando se você tem dinheiro para investir você ganha dinheiro investindo se você não tem dinheiro para investir você indica automaticamente você indica o teu link de convite que é esse aqui ó automaticamente você vai ganhar comissão por isso ó clica aqui você vai indicar o teu link de convite com código aqui ó pronto copiou compartilhou você ganhou e para isso eu te dou o robô do Face para poder divulgar de forma automática e atingir muita gente para ter os resultados talvez próximos iguais ou melhores que os meus tá bom mas com respeito a investimento você sabe a minha opinião geralmente galera eu recomendo você começar na parte gratuita que é indicar para poder ganhar e aí sim só depois você investe o que realmente tu ganhou beleza mas o aplicativo tá aí o aplicativo segue pagando eu tenho esse faturamento que você está vendo na tela para você poder sacar você vai aqui em formato a conta bancária tu clica aqui ó em registro de mudança de conta lá ele vai abrir para você você coloca o pics do jeito que estão pedindo coloca o CPF tudo bonitinho para poder realizar o teu saque aqui você muda a senha aqui você baixa o aplicativo e aqui você sai do aplicativo caso você tenha problema com saco você pede o suporte aqui ó nessa bolinha esse balãozinho você clicou aqui você vai pedir o seu suporte e a galera vai te atender tudo bonitinho assim que tu pediu suporte caso você peça você tem que informar o número de celular que tá registrado tá tira um print dessa tela e manda para eles lá agora galera eu vou te mostrar a segunda plataforma e a estratégia que você vai colocar em prática para faturar no mínimo 2.955 reais por mês essa você não precisa investir essa segunda plataforma então primeira coisa que tu vai fazer vem aqui confere nesse vídeo que você tá me assistindo você já se se inscreveu clica nesse botão vermelho para ficar assim clica no Sininho para ativar todas as notificações vai no like deixa o like para mim beleza feito isso todos os links dessa segunda estratégia vai estar no segundo link aqui galera clica no segundo link você é direcionado para uma página do meu blog e aqui no meu blog você vai rolar para cima até o final vai lá no rodapé da página você vai encontrar todos os botões com os links galera todos os botões cada botão é um link diferente inclusive eu vou deixar para você vários bônus aqui então feito isso você já tem toda a plataforma tudo que eu vou te mostrar aqui nessa segunda estratégia está em um segundo link da descrição caiu aqui você tem já as opções para clicar galera e a segunda plataforma essa que você está vendo o nome lá no canto superior esquerdo da minha tela o gol transcript beleza mas o link também vai estar do jeito que eu te expliquei agora por aqui você vai ganhar dinheiro de diversas formas com essa plataforma só para você transcrever conteúdos galera é 377 centavos de dólar por minuto presta bem atenção convertendo para o real 77 dólares 77 centavos de dólares dá 3 reais e 97 centavos por minuto tá claro que não vai pegar um conteúdo de um minuto vai pegar conteúdo de 10 15 20 uma hora até tá bom E aí você não precisa pagar nada investir nada aqui nessa plataforma eu vou te explicar como cadastrar relaxa para fazer legenda eles vão te pagar um ponto 11 dólares por minuto para fazer tradução 6.66 centavos de dólar por minuto para você fazer legendas estrangeiras 8.50 dólares cara olha isso 8 dólares e 50 que equivalente 4380 por minuto trabalhado eu vou te mostrar estratégia que tu não preciso dominar o inglês não precisa dominar a tradução tu só precisa aplicar o que eu vou te ensinar beleza tu vai fazer o seguinte nessa página aqui aqui tu vai ler mais informações entendeu as grandes empresas contratam essa plataforma essa plataforma te coloca no serviço à disposição você que nós como usuário executamos e eles pagam através do PayPal a não tenho conta PayPal Vinícius Relaxa você vai vir aqui no meu canal eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu ensino passo a passo mas caso na dúvida você não acha o link aqui você digita aí o Vinícius Vieira é vírgula PayPal ele já vai te dar o resultado ali a Vinícius Vieira vírgula PayPal que já vai aparecer um vídeo de cara para você aparecer aqui olha que eu vi esse aqui ó como criar uma conta PayPal passo a passo de forma simples sem gastar nenhum sentar voltando aqui na plataforma gol transcript você vai rolar ela para cima vai lá no rodapé você vai clicar na opção galera de trabalhar pode ver o grandes marcas são patrocinadoras inclusive a forma está uma das grandes marcas do mercado a nível mundial galera essa plataforma ela vai ela tem mais mais de 60 idiomas suportados 144 milhões de minutos transcritos e a satisfação da população dos clientes é de 98 por cento então aqui ó são os especialistas aqui vai mostrar que a Forbes é uma das marcas que faz parte da plataforma então não é qualquer plataforma tá tu vai aqui ó em partes para transcritores aqui tu vai conseguir falar com o pessoal da plataforma entendeu tem alguma opção aqui em falar conosco aí você vai ver aqui os preços do serviço ler todas as informações para você saber onde você está entrando mas rola lá para rodapé você vai aqui em trabalhar clicou aqui aí você vai fazer o teu cadastro é necessário fazer um cadastro tá lá no canto superior direito lá tem a opção de você traduzir para o português ó clica ali no PT português aí tu vai fazer o teu cadastro tudo bonitinho você pode trabalhar galera definir os horários de trabalho aqui nessa plataforma tá você vai definir os horários de trabalho aqui nessa plataforma aí e aqui tu vai clicar em criar uma conta lá em cima lá em cima onde o mouse tá passando criar uma conta tu vai preencher seus dados todas as informações é um cadastro normal tá se eles pedirem documento pode informar que sem problema nenhum você pode cadastrar pelo Face se você tiver logar ou uma conta Gmail um dos dois tanto faz depois você vai preencher o teu cadastro normalmente inclusive a conta PayPal tu precisa ter um e-mail lá do PayPal do da tua conta PayPal para cadastrar a maneira como tu vai sacar o seu dinheiro tá se tu clicar aqui na parte superior tu vai clicar em serviço tu vai ver todos os serviços ele já vai te mostrar o que que tu pode fazer o que eu já te mostrei agora pouco tá tudo certinho agora onde está a estratégia suponhamos que você queira fazer uma transcrição mas você pegou um vídeo cara que é inglês e você não domina o inglês Olha a sacada que eu tive aqui para você colocar essa grana no bolso mesmo sem saber o inglês suponhamos que tu pegou um vídeo para fazer a transcrição desse vídeo de áudio para texto e você não domina o inglês relaxa eu vou pegar um vídeo aqui do YouTube só para você ter uma ideia suponhamos que a plataforma te mandou um vídeo e você não sabe o inglês que que você vai fazer você vai subir esse vídeo para o teu canal depois que você o pai esse vídeo para o teu canal que demorar em uns 5 10 minutos que ele tiver no canal você vai aqui no canto inferior do vídeo aqui tá vendo aqui ó nesses três pontinhos do lado de salvar você clica ali você vai clicar em mostrar a transcrição tá vendo ali o que é que liberou para você galera ó você simplesmente seleciona 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 tudo seleciona tudo copia essa informação e aí você não domina o inglês você tem que traduzir do inglês para o português ou para outro idioma você vai no Google tradutor e você coloca ali ó do inglês para o português e aí o que que você vai fazer você vai colar esse texto aqui se você for ver ele você só pode traduzir de 3.900 caracteres em diante Beleza então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a metade apenas aqui presta atenção na sacada tá galera porque tu vai ganhar dinheiro por minuto mano por minuto ó eu vou simplesmente pegar a metade aqui até aqui eu copiei vou lá no Google tradutor eu tenho que traduzir para o português tu entendeu Olha aqui o texto traduzido do inglês para o português traduzir esse aqui aí eu vou aqui eu copio esse conteúdo já traduzido eu vou lá nenhum bloco de notas ou no Word colo aí eu vou lá pega o restante do texto precisa ser traduzido entendeu a transcrição nada mais é do que isso tá galera e aí você vai copiar para colar aqui traduzir e colar lá no arquivo do ouro ou do bloco de notas que você tá fazendo tá você vai ganhar quanto por minuto vamos ver quanto que eles estão pagando cara transcrição 77 centavos de dólar por minuto esse vídeo aqui tu podemos que tu pegou um vídeo que nem esse aqui de 17.54 minutos vamos calcular quantos reais esse vídeo daria se eu fosse fazer o serviço que vou tô fazendo aqui nesse vídeo então se é 17.54 minutos vezes 77 centavos de dólar igual daria o serviço daria 13 dólares e 50 vamos ver na cotação do dólar atual dólar hoje deu 13.50 certo então esse serviço ali galera deu um valor de 70 reais na cotação do dólar atual hoje 13 dólares e eu ganhei 70 reais por um único serviço se você multiplicar esses 70 reais suponhamos que você só faça isso no dia de hoje e durante 30 dias um serviço desse por dia 327 dá 21 reais 30 vezes 7 30 vezes 7 dá 2.100 reais com um único serviço executado só que se você observar aqui embaixo o serviço que mais paga é a legenda de um idioma estrangeiro e aí você não domina o inglês e aí você tem dificuldade com outros idiomas por exemplo e é o que que você vai fazer cara para poder é ganhar colocar 8.50 dólares por minuto no bolso vamos fazer pensar rápido novamente nós vamos lá no YouTube melhor nós vamos aqui nessa ferramenta uma ferramenta que você todos nós temos gratuitamente chamada Google Docs ou drive você vai ter ela no celular tudo que eu tô te mostrando aqui tu consegue executar pelo celular tu vai em drive vai abrir aqui o drive para você você vai abrir para você aí ó o Google é documentos Google que é o mesmo Google Docs que é um ou de vídeo de forma virtual abriu aqui galera você vai aqui em ferramentas presta atenção na sacada hein para você colocar 8.50 dólares por minuto no bolso vai em ferramenta e tu vai ativar essa aqui ó digitação por volta vai abrir exatamente o microfone igual a esse o microfone do teu celular ou do teu computador precisa tá ligado tá onde você for executar essa missão e aí ó eu vou acionar esse microfone e vou falar tudo que eu falar o microfone vai estar registrando galera olha que surreal então você só precisa executar o passo a passo você tá vendo aí que tudo que eu estou falando a a ferramenta tá digitando exatamente igual olha que surreal isso tá mas não é eu que vou falar Vinícius talvez vou desativar o microfone talvez você pense dessa forma beleza se você é que se a empresa vai mandar o serviço para você de fato não é você que vai falar ela vai te mandar um exemplo um vídeo ou um áudio em inglês ou um áudio em espanhol ou um áudio em outro idioma tu simplesmente vai fazer o que eu vou te mostrar agora pega a visão aqui ó a estratégia suponhamos que o áudio que a empresa me me mandou ou o vídeo que a empresa me mandou ou seja esse novamente só para exemplificar e esse vídeo seja inglês e eu preciso traduzir todo esse vídeo o que tá nele eu não suponhamos que você não saiba dessa opção da transcrição tem outra opção você simplesmente galera você viu que ali dá para você executar pegar todo o áudio transformar áudio em escrita acionando aqui que tu vai fazer tu vai dar play no vídeo aqui ó e ao mesmo tempo tu vai ativar o microfone aqui tudo que o vídeo tiver se você estiver pronunciando é claro que lógico nesse momento que você tiver é com a ferramenta ativada aqui você vai o ambiente tem que estar em silêncio senão o microfone vai captar tudo ou barulho todas as falas que tiver nesse exato momento sendo executado então eu recomendo isso aí para dentro do quarto não sei para um lugar isolado no momento que você tiver traduzindo aí suponhamos que foi tudo em inglês para cá eu fui tudo em espanhol foi tudo em chinês ou algo parecido aí tu pega copia tudo e vai lá no Google Tradutor cara e traduz traduz toda aquela informação para o idioma que você quer traduzir e se você for observar aqui no Google Tradutor tem idiomas de tudo o que você imaginar galera todas as línguas literalmente então dá para você fazer uma grana significativa Talvez você esteja se perguntar no início porque se existe essas ferramentas a empresa pagaria para alguém oito centavos 8.50 dólares por minuto você imagina essa empresa que ela pega serviço de grandes marcas no todo mundo inteiro fica muito mais em conta mais barato ela pagar para nós que somos usuários e não ter vínculo empregatício do que ela contrata a pessoa custo se tornaria muito mais alta teria direitos trabalhistas ela teria que pagar essa pessoa várias a empresa teria vários gastos com esses funcionários sem contar que o local né o ambiente ela teria que ter um ambiente adequado e tudo mais então fica muito mais barato ela pagar bem para nós e não tem nem vínculo do que ela para simplesmente contratar funcionários e eu tô te mostrando aqui que a plataforma realmente a plataforma gigantesca tá gente para tu ver a seriedade da plataforma ela tem a opção de você entrar em contato por e-mail por Skype e também por ligação você pode entrar em contato com a empresa pode também dar o teu feedback aqui é importante galera você ver que essa plataforma ela não só te dá renda extra mas ela te dá liberdade financeira e um detalhe antes do executar a tarefa que a empresa que ele te colocou você vai aqui ó e cálculos de custo aqui você vai colocar a duração os minutos e ele já vai te dar o valor que tu vai tirar com aquela publicação com aquele serviço e tu vai executar simples assim galera olha que interessante o preço por minuto em média 60 centavos se for áudio né aquele já tá mostrando outros outros serviços ganho médio por mês 150 dólares o médio tá mas você pode ganhar o ganho principal os ganhos mensais mas isso aqui galera da 1215 dólares vamos ver o que representa em real hoje 1215 dólares da 6.260 reais de ganho só que para você ter esse resultado você precisa ser realista você precisa fazer mais do que é necessário fazer ou seja quanto mais você trabalhar mais dinheiro tu vai ganhar não é simplesmente você fazer o teu cadastro fazer qualquer serviço e você já ganhou essa grana você precisa mais cara 150 dólares hoje é o mínimo da empresa tu ganha muito facilmente na plataforma que dá hoje na cotação do dólar atual 772 reais mas eu te falei que dá para tu ganhar 2955 lembra no início desse vídeo então é só você fazer o cálculo aqui o que que eu preciso fazer para ganhar 2955 aí você tem a opção ali que eu te falei de fazer de você fazer os cálculos e aí você vai definir quanto que você quer ganhar por mês a vantagem dessa plataforma que você pode ganhar dinheiro de várias formas trabalhando em casa você vai ser pago de forma confiável que através do PayPal tá aqui você vai trabalhar no horário flexível não tem vínculo empregatício vai ser você vai receber o suporte de qualidade da plataforma para poder executar o serviço você vai escolher qual projeto você quer executar essa é a vantagem em projeto não não quero executar isso quero executar aquele pronto é você que escolhe você vai aumentar suas habilidades de trabalhar Home Office vai aproveitar a variedade de trabalho nessa plataforma você vai se manter ocupado nas horas vagas e vai trabalhar com transcrições totalmente online de onde você estiver conectado a internet tudo que eu te mostrei aqui você pode executar pelo celular ou pelo seu computador ainda tem um bônus especial para você aqui no canal se você quer liberdade financeira não quer fazer nada do que eu te mostrei aqui nesse vídeo faz o seguinte assistir essa Live aqui que eu deixei gravada e vai ficar por pouco tempo no canal ela vai te mostrar o exato processo que tu precisa fazer para ganhar dinheiro com pouco esforço sem investir nenhum real eu vou deixar essa Live aqui salva pouco tempo então aproveita eu não tô aqui com pegadinha tá galera aproveita que nessa Live que eu não tô te vendendo nada aproveita a oportunidade assiste executa e você vai ver que é possível que você ter liberdade financeira eu mostrei como você pode ganhar dinheiro com outras pessoas estão ganhando e o exato processo que eu sigo para poder ganhar uma grana significativa sem aparecer sem gravar vídeo sem mostrar o meu rosto sem ninguém saber quem eu sou deixou eu espero que você já esteja se cadastrado aqui no canal se inscrito ativado o Sininho comentado aí para tu participar da promoção de 100 reais a cada mil likes em qualquer vídeo do canal te vejo no próximo vídeo